O Grêmio pode perder por um gol de diferença e sabe usar a vantagem contra o Palmeiras dentro de São Paulo. Não deixa o Verdão invadir a sua área. Exceção produzida pelo talento de Djalminha, barrado na hora do chute. Nos contra-ataques os gaúchos ficam próximos de marcar. Zé Alcino acerta o travessão e assusta a torcida no Morumbi. Djalminha se desentende com Dinho, cai no chão e tenta forçar a expulsão do adversário. O Palmeiras volta melhor no segundo tempo, buscando os dois gols que lhe dariam a classificação. Fernando Diniz chega a marcar, mas a jogada é mal anulada pelo árbitro Cláudio Cerdeira. Repare que na hora do passe, a Dilson dá condição ao atacante do Palmeiras. Um dos gols tão sonhados pelo Palmeiras sai dos pés de Elivelton. É, mas um a zero é pouco. O juiz também ajuda o time paulista, marcando um impedimento inexistente de Saulo. O desespero faz até o goleiro Veloso ir para a área adversária. Mas não adianta. O Grêmio está nas semifinais contra o Goiás e leva a vantagem do empate na briga por um lugar na decisão do brasileiro.